Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também se inscreve também na Trovo, gente, eu estou fazendo live todos os dias na Trovo, trovo.live, Dan Robson, a partir das 5 da tarde, tá? 5 da tarde até as 11, todos os dias estamos na Trovo, vem participar dos nossos sorteios, tem sorteios diários, hein? Então, faz uma curtida na Trovo aqui e vem participar das nossas lives diárias, beleza? Bom, gente, nosso Tenshin chegou e ele já trouxe, sabe o que? Nossa Forma Umbra de volta. Lembrando, gente, para você conseguir a Forma Umbra, você vai precisar saber o que? Dos Essências de Aço, ó, deixa eu colocar vocês aqui no inventário, Essência de Aço, essência de Aço, tá vendo aqui, ó, opa, tá? Você precisa de Essência de Aço, cara, tá acabando as minhas, hein? Uh, vou ter que farmar, hein? Porque ele precisa bastante, tá? Então, para formar Essência de Aço, tá? E também que é interessante você pegar também lá, são os fragmentos de Riven, tá? E eu vou ter que voltar, ó, em fragmentos de Riven, tá? São duas coisas que você só consegue quando você faz a nossa Steel Patch, né? A gente tem essa chavinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem a versão normal dos planetas, certo? E tem a versão do Steel Patch. Eu ainda estou liberando ainda, eu devo estar aqui para baixo aqui ainda, tá vendo? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui, estou para Saturno... É, o que acontece? Aqui os inimigos são bem mais fortes, tá? São level 100 e mais, ó, você vem aqui, ó, ó, nível dos inimigos level 100 e mais, vida, escudo e armadura, 250%. Só que tem a chance de recurso e obter modas é 100%, né? O dobro. Bom, vamos lá, aonde você vai trocar isso aqui? Você vai ter que vir aqui, né, vamos lá, nosso Tenchim, aqui no sindicato, ó, desculpa. Você vem aqui no sindicato, ó, vendo aqui em cima, diversos, clica aqui, ó, com clave neutro, clica neles aqui, tá vendo? É esse NPC que vai trocar aí, os itens. Vamos visitar o conclave lá, vamos lá, bora. Seguinte, o bom para farmar aqui esses de aço, eu gosto de fazer com a core. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo, uma build da corinha que eu faço com essa conta aqui. Show? Vamos lá, vamos lá subir a escadaria aqui, tá? Iremos trocar a essência de aço, ó lá, honras do percurso de aço, certo? Tem vários itens aqui também, tá, gente? Deixa eu pegar, deixa eu pegar essa aqui, eu gosto de sempre deixar 15 cada um desse. Mas o que a gente quer aqui é trocar isso aqui, ó, né? Forma Umbra. E a forma Umbra, gente, ela é rara, tá? Ela vem a cada dois meses. Só que custa quanto aqui, ó? 150 essências de aço, tá? E eu tenho 569. Vou ter que começar a farmar aço, hein? Porque já, isso aqui você pescai bastante, eu gosto de acabar, tá? Aproveita aí, ó, e deixa eu ir lá no vídeo aqui. E farm, você tem seis dias pra pegar, tá, gente? Ó, voltando aqui, ó. Tá, ó. Temos seis dias. Dá o farmar de boa. Em, vamos um pouco, em quatro, cinco horas. Não, cinco horas, um pouco mais. No último, cinco horas, seis horas de farm sobrevivência, você consegue pegar até mais que isso aqui. Se você tiver com bônus de recurso, gente, também vale a pena, tá? Com bônus, você vai cair uma essência de aço, né? Duas, desculpa. Vai cair quatro, os quatro meados dá oito, e assim vai. Beleza? Bom, vamos pegar aqui nossa essência de aço, né? Por 650. Ó, já veio com 119. Vou pegar também, eu gosto de peça aqui também, ó. Custa 20, tá? Isso aqui, gente, é pra decodificador de Riven. Quando você pega um Riven, que é muito difícil, você, eu acho que é, ou tá com preguiça, né? Você pode usar ele pra poder estar decodificando, beleza? Ó, peguei aqui, tá? Ó, 399, tá? Tem alguns itens aqui também interessantes, mas não vou entrar, tem alguns, alguns diagramas. Pro operador aqui, ó. Traz umas roupinhas, tem cuva. Onde eu gosto mais de trocar cuva é aqui, tá? Nossos adaptadores pras nossas armas, tá? De várias secundárias. Show! Aproveitando isso aqui também, né? Hoje, como é uma segunda-feira, toda segunda-feira, eu gosto de ir lá no NPC na Terra pra trocar os meus fragmentos de Rivens, tá? Porque quando você vai farmar essência de aço, também vai cair em fragmentos de Rivens. Agora cai bastante em lugares, tá, gente? Agora não é só mais em essência de aço, mas cai também em outros lugares aleatórios aí também. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou aqui na Terra, ó, Vigília de Ferro. Põe aqui, ó. Aqui eu vou trocar os meus fragmentos de Rivens. Agora são dois Rivens por semana. Isso é bom, viu? Antigamente, antigamente era um Rivens por semana. Agora são dois. Tem outras coisas lá, mas não troca, tá, gente? Tem umas coisinhas que é meio que... Ah, é sacanagem. Tem... Que não tá caindo... Antigamente cai muito. Agora tá mais difícil, vai cair, tá? Vamos lá, vamos trocar os nossos fragmentos de Rivens aqui, ó. Você vai vir naquela portinha lá na fora. Vem naquela portinha ali, ó. Entendeu, né? Ó. Naquela portinha ali. Opa. Vai ter um NPC que troca pra você aqui, ó. Vamos lá trocar os nossos fragmentos de Rivens. Agora somos dois, tá vendo? Só que é o seguinte, gente, ó. O que acontece? Não troca pro crédito, nem pro cuva. Não vale a pena. Eu prefiro pegar cuva lá com a troca da essência de aço. Ó. Vamos trocar aqui, né? Eu tenho... Tá vendo? Eu tenho 698 e custa 10. É aleatório, tá? Comprei mais um. Pá, vê do que que veio aqui. Veio lá na Copacorpo, legal. E eu vou pegar mais um desse aqui, ó. Tá? Ó. Comprou dois? Não vai ter, tá, gente? Vai ter aqui daqui dois dias, no caso. Mas eu prefiro vir toda segunda-feira, que é uma vez por semana só isso aqui, né? E aí eu vou, compro e dou uma olhadinha. Ó. Converta 10 ferramentos de Rivens e um novo modo de Rivens. Hum. Isso aqui? É, muito obrigado. Nightwave, rapaz. Eu nem vi isso aqui. Nightwave. Coisa Nightwavezinha aqui. Bom, agora eu vou vir fazer o quê? Vou dar uma... Só pra eu finalizar a live aqui, ó. Live no vídeo. Nossa, faço tanta live aqui. Até esqueço disso. Vou vir aqui nos meus Rivens. Tá vendo aqui, ó? Vim aqui, ó. E dou uma olhadinha. Vou escrever Riven aqui. Porque aí mostra só que eu não abri, tá vendo? Tem bastante, hein? Aí eu vou dar uma olhadinha, tá vendo? Se for muito difícil... Ver se tem algum que é difícil aqui. Hum... Nossa. Nossa, muito fácil, hein? Nada que é de 5. Comissão de Vence. Rapaz, não tem nenhum que... Assim, aparentemente... O que eu não gosto de fazer é aqueles que tem os bichos voando. Rapaz, isso é fácil. É, não vou gastar, não. Aparentemente... Ah, isso aqui, ó. Destrua 5... Não, isso aqui. Esse aqui é chato, ó. Destrua 5 Dargins em voo usando um arco. Eu não gosto disso aqui, né? Vou pegar isso aqui, ó. Vou aqui, ó. Usar meu decotivador. Ó, gente. Eu tenho aqui, ó. 16, tá? Isso aqui dá preguiça. Vou abrir isso aqui, ó. Sabe o que vai vir aqui? Pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa ruim? O que que veio? Veio o que? É uma azalzinha. Legal. Tá bom, gente? Ah, é que já era azal, né? Falou, gente? Então, se você for trocado o vídeo, aproveita e pega a sua forma umbra e também os seus vídeos aí da semana. Falou? Então, espero você... Ah, lembrando, né? Estou na trova aqui, ó. Vem para as nossas lives a partir das 5 horas, todos os dias, até as 11. Deixa eu ver aqui no vídeo. Tchau. Babyteno tá lá te esperando também. É, Babyteno tá lá. Se fosse você, ia dar checada. Falou, gente? Até mais. Deixa eu ver aqui no vídeo. Tchau. E pega a sua forma umbra que você tem 6 dias só aí, viu? Até mais.